Bom dia! Quando eu venho aqui, deixa eu acertar. Pronto! Esqueci de desligar o meu modo avião, gente. Ah, meu Deus do céu! Bom dia! Bom dia! Como é que estão? O inverno chegou para todos nós? Talvez não, né? Quem tá no Nordeste? Pessoal, mais um vídeo da nossa série, que daqui a pouco acaba essa série aqui, tão gostosa de fazer, que eu tô até pensando como é que eu posso seguir em frente. Depois vocês até comentem no... Lá no YGTV, gente, todos os vídeos gravados e no YouTube também tem a playlist dessas lives, né? Com essa série especial falando sobre a reconexão com a própria vida através das experiências pessoais de cada um, de cada professor do Troca de Amor Gar, que é o projeto que acontece dentro do Reconexão Gar, inclusive está com as inscrições abertas, de cada um, de cada um, de cada um, de cada um. Então, gente, hoje eu chamo com muito prazer, muito carinho a dupla, dupla imbativa, não sei se vem a dupla, veio o Bonfim Design, Bonfim Estúdio, a Marta e o Roosevelt e eu não sei se vem a dupla dinâmica, Caravana de Guarulhos, Guarulhos, aliás, né? Caravana de Guarulhos, é, o sábado foi o Leandro, hoje a Marta e o Roosevelt. Eu falo que Guarulhos, eu saio de Guarulhos, gente, mas Guarulhos não sai de mim. Uma coisa, uma coisa impressionante, a expectativa, que legal, Eliana. Hum, seja bem-vinda. Wire Pollination. Deixa eu ver aqui, que eu não acho... Ops. Cadê? Já estão aqui. Delícia essas lives, gente. Elas vêm pra inspirar as pessoas, as pessoas entenderem que os caminhos não são... Não é tudo... Ah, livre, leve e solto, né? Tá cheio de pedra, mas a gente vai em frente. Hã? Bom dia. Bom dia! Bom dia! Os dois com xicrinha na mão? Com café, né? Com café, lógico. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Vocês com essa... Com esse fundo aí? Um background? É um papel de parede. É um papel de parede. É um papel de parede. Gente, vocês não têm ideia da casa da Marta do Roosevelt. Tem um bosque atrás. É uma coisa de louco. E é no meio de Guarulhos. É um dos últimos lugares. Turma do fundão. É a turma do fundão, né? E aí, gente? Obrigada por vocês terem aceitado o convite. Obrigada. A gente... Vocês estão lá no grupo, né? E a Bela também não precisa participar. Ela fez um banheiro. Vocês estão lá no Troca de Amor também, né? No grupo. E às vezes eu compartilho lá algumas mensagens dos alunos. Principalmente quando eu estava finalizando o curso. E eu falo que é uma hora, né? Que os professores voluntários vão lá e dedicam o seu tempo e o seu conhecimento. Mas o quanto isso transforma a vida de outras pessoas. Meu, é uma hora. Uma hora da sua vida. Você muda a vida de alguém. Isso é maravilhoso, assim. Então, a ideia dessa live também é mostrar que o caminho da gente não é fácil. É cheio de obstáculo. É uma corrida de obstáculos. Tipo, Mega Blaster Plus, né? Mas que, de alguma forma, a gente precisa ter um estímulo. Ter um propósito para conseguir, né? E eu sei que vocês, gente, vocês são guerreiraços, né? O quanto vocês lutaram e lutam, né? É a luta que não é de uma forma pejorativa, mas é uma luta com humor. É uma luta com vontade de crescer. Mas não é uma vontade de crescer. Ah, eu quero ser milionário. Tudo bem se for. Mas, assim, é o prazer de estar vivo, de fazer alguma coisa melhor, né? E vocês têm essa ligação também com o cliente, que é muito legal. Então, cara, eu queria saber... Já chuto, né? Porque são dois falando, meu Deus do céu. Eu só fiquei pensando, ai, meu Deus do céu, qual que vai ser essa live, né? Eu queria saber de vocês, no caminho, né? Neste caminho, até chegar aqui, teve muita bifurcação, muita coisa acontecendo, muita necessidade de escolher um caminho ou outro, né? Como é que foi para vocês? Porque em algum momento vocês se uniram lá atrás, mas aonde, né? Um trabalhava de uma coisa, outro de outra. Como é que é? Conta aí você. Eu? Então tá bom. Bom, a gente acho que tá desde 96 juntos e, assim, já antes a gente já tinha uma carreira. Eu trabalhava na parte de decoração de interiores, mas era loja, tal, móveis planejados, beleza, tal. E ele trabalhava no marketing, né? Só que, assim, eu já tinha feito técnico em marketing anteriormente. E eu sempre fiquei orbitando entre design de interiores e marketing e publicidade, né? Tanto que eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar com a Érica durante um período, que foi um período de, nossa, ensinamentos, assim, master blaster, de tanta coisa que, assim, de tanta informação que eu recebi que eu fiquei muito feliz. Quer falar um pouquinho também? Não, tranquilo. Eu sempre gostei de comunicação, de publicidade, desde cedão, né? Fiz artes, escola de artes, né? Melhor te explicando. Fiz pan-americana, depois fui fazer faculdade, publicidade, propaganda, tal. E não adianta. Trabalhava em marketing, mas em empresa quadradona, né? Então não tinha graça aquilo. Falei, vamos chutar o balde e sair disso aqui, porque esse negócio de ter carreirinha, de ter, fazer concurso público, essas coisas, eu tô do lado oposto. Então acho que a gente tem um pouco disso. A gente prefere trabalhar no que gosta do que simplesmente só buscar uma carreira. Eu acho que isso que nos ajuda... Mas você trabalhou um período na Sabesp, né? Você trabalhou na Sabesp. Sim, trabalhei lá. Um trabalho corporativo bem quadradão mesmo. Sim, que é. O Rússio não tá falando. Eu furo, eu tô ao contrário, mas hoje ele tá ao contrário. Porque ele já esteve nesse meio. Por isso que ele pode falar, né, gente? Sim. Então o pessoal vai começar a te ligar aqui e falar Ah, você tá falando, mas é que você... Não, ele tava, na Sabesp, não foi? Quase 10 anos, né? Sim, quase 10 anos. O corporativo mais quadrado que existe, né? São esses órgãos. Era um lugar assim... Assim, uma empresa muito boa, claro. Mas na questão de trabalho humano, era muito deficitário. Então eu trabalhava numa área que até tinha contato com clientes. Isso era bem legal. Gostava muito disso. Por isso que eu fiquei tanto tempo lá. Só que não agregava, não acrescentava nada pra mim. Então não adianta eu estar ali fazendo uma coisa... Por mais que seja trabalhar com cliente, trabalhar com comunicação de certa forma, você não ter uma... Você não humanizar isso. A palavra que tá tão em uso hoje, né? Humanizar. Acho, com o perdão da palavra, acho ridículo a gente humanizar as coisas. Tem que ser humanizadas desde o início. Exato. Então se você tá num caminho que é desumanizado, você tá num caminho errado. Totalmente errado. Então a gente começou a trabalhar em conjunto, começamos a trabalhar com design. Eu gosto também do design, sempre desenhei. Então a gente enveredou mais pra esse lado. Porém a gente tá... Tem uma órbita de outras questões, de outros assuntos conosco. Então a gente, apesar de ter focado no design, a gente tá sempre ligado em arte, em publicidade, em comunicação, em TV, rádio, tudo que envolve... Que envolve a comunicação, tudo que envolve a gente tá. E assim, o que a gente quer dizer é assim, a gente não tá desmerecendo o trabalho de pessoas que trabalham nessa área. Por quê? Cada um tem que encontrar a sua essência. A nossa essência é uma essência inquieta pra uma corporação... ser corporativo demais. Então pra nós, não serve, não quer dizer que a gente desmereça isso ou não. Não é essa a questão. Eu acho que até as pessoas que trabalham, é igual trabalhar em banco, tudo bem, você trabalha, mas até onde aquilo... Realmente as pessoas estão começando a se questionar, né? Trabalhar nesses locais corporativos, essas corporações, principalmente essas super quadradas que nem banco, concessionários de serviços e tal, é completamente... Oi? Prefeitura. Trabalhei quase 10 anos. São trabalhos que... É isso. É mecânico, né? Você não tem ali uma... Eu lembro quando eu fui fazer meu segundo estágio na vida, eu entrei num escritório de arquitetura muito renomado. Que assim, clientes só bancos, só presidente da república, o negócio top. Só Brasília. Só que o que aconteceu? Os caras faziam layout de escritório comercial, né? O foco dos caras era esse. E aí, assim, eu vi aquele monte de arquiteto, designer descolado, chegando lá, maravilhoso, o quê? Sentavam na mesa, no computador, e, gente, e estava iniciando o autocadro. Sentava ali no computador e fazia a mesma coisa. Todos os dias. Todos os dias. Aí eu entrei... Juro, eu entrei naquilo. Aquilo, para mim, foi um choque tão grande, porque eu não acreditava na arquitetura como aquilo. E aí eu vi aquela situação do todo, eu falei, nossa, aqui está virando... É uma boiada, né? Tipo, como? Você se forma arquiteto para exercer o quê? Ficar fazendo... Tudo bem. Isso não é o ruim. Mas assim, eu como minha essência buscadora, pô, eu queria criar, né? Ainda mais estagiária, que você saia com aquela vontade toda. E aí, eu tive a sorte de cair com uma arquiteta que me coordenava, que ela me deu um detalhamento de escada para fazer. Gente, aquilo, para mim, foi um presente, porque eu pude exercer alguma coisa criativa, sabe? Então, é realmente... eu já tenho esse negócio de ir correr, já trocar, já mudar. Tem gente que se mantém mais nos lugares, né? Não é errado isso, gente. A gente só está levantando aqui a possibilidade de você poder escolher, né? Porque é isso. Pessoas, às vezes, elas estão nesse formato quadrado, infeliz, e acham que não pode sair disso, né? Não é ruim fazer layout de escritório, mas assim, até onde isso realmente te satisfaz, porque lá era o excesso, não é que ah, era de vez em quando, você entendeu? Então, assim, é um negócio que você vive lá cinco anos fazendo aquilo, a mesma coisa, nossa, para mim, é me matar por dentro, né? E tanta gente que faz isso, né? Quanta gente que trabalha em banco, que já está por aqui, porque aí já entende o processo, já vê que não é aquela coisa, aquela fotinho de família feliz, né? O banco está ali, ó, te ferrando. E aí você faz parte daquilo, né? Eu sei que a minha mãe trabalhava em banco, ela fala, Érica, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes com prazer. Antes ela fazia com prazer, até que ela começou a entender os processos, e falou, pô, mas eu estou aqui sacaneando alguém, né? Porque começa a bater a consciência de que você não está vendendo uma coisa, você não está ajudando, ah, eu estou te dando, não, eu estou te ajudando agora pra, ó, lá na frente você está ferrado, né? É aquilo, eu acho que pra isso tudo serve pra despertar, você mesmo está falando. Então, de certa forma, às vezes a vida te coloca num lugar desse sacal e tudo, pra você também se remexer internamente, começar a despertar e falar assim, opa, peraí, chegou no limite, agora eu tenho que ou sair ou se manter aqui e ficar desse jeito e não dá, porque você tem escolhas, né? Não dá pra você chegar e falar, eu não tenho como, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes não é imediato, mas você tem uma escolha, você pode mudar isso. Se você não pode mudar imediatamente, você faz um planejamento pra isso. Você pode fazer um planejamento, né? Pra fazer uma migração sem que isso te prejudique financeiramente e tal. Mas, ainda assim, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. A partir das nossas escolhas, mesmo que tenha um planejamento, né? O financeiro, ele sempre acaba sendo, de alguma forma, prejudicado numa mudança, não é? Eu, pelo menos, sinto isso, assim, que eu já mudei muitas vezes de vários, né? De foco e de trabalho e eu sempre senti isso no bolso, né? Mas aí você vai encontrando o seu lugar também, né? Vocês sentem isso também? É, o que a gente sente, eu posso falar uma parte e você fala outra, porque assim os dois conseguem interagir, é, o que eu sinto é, no começo, principalmente pra quem é criativo, ele tem uma certa barreira com lidar com a parte financeira. Eu sinto um pouco isso, pelo menos um pouquinho, né? Depois eu me eduquei e aprendi a mexer um pouco melhor com isso. só que você pega e no começo é tudo muito difícil. Você também tá no negacionismo, você começa a falar, putz, que porcaria que eu fiz, ai, eu caguei geral, ai, meu Deus, você dá para me escolher. Devia ter ficado lá, né? Ganhando meu salarinho, né? Exatamente. Mas isso é um processo natural do ser humano, é o negacionismo pra falar aonde eu entrei, depois você começa a entender e depois você começa a falar, não, peraí, tudo bem que eu tô com um pouco menos, mas daqui a pouco eu trabalhando, eu conquistando a minha essência, abrindo realmente as portas da minha essência, eu vou conseguir. Não é assim de uma hora pra outra como se fosse ganhar no show do bilhão, mas você vai conseguir, você vai galgar isso, né, e a gente não pode esquecer o seguinte, o ser humano, ele é criado, domesticado pra aceitar certas situações, pra aceitar uma timeline na vida dele. Você tem que fazer isso, tem que estudar isso, só essas três, quatro carreiras, mas nenhuma outra, né? Tem que se formar, ter sucesso, etc. Ele é imposto isso na vida do ser humano, na maior parte das culturas, né, movidas pelo capitalismo, em si. Até o socialismo também. É, o socialismo hoje é só uma bandeira, não é? Então, o mundo é capitalista, é globalizado. Acontece que, se você se importar somente com isso, você não vai chegar a lugar algum. Você vai chegar lá no final, quando você tiver com, sei lá, algumas pessoas com 60, outras com 70 anos, vão perceber que perderam boa parte das vidas que elas poderiam ter tido, realmente. Porque, se você se importa tão somente com a questão financeira, você não está se importando com a tua vida. É básico isso. E outra coisa, se você também, a vida te dá sinais a ser isso. Se você está no trabalho, se chega na sexta-feira, o que você quer fazer? Você quer desplugar a pessoa que tem um trabalho comum? Você quer desplugar e ler um nível ou um nível técnico? Não, você quer fazer outras coisas. Você quer ver um filme, você quer ver pessoas, você quer sair, você quer ir ao cinema, você quer cultura. Então, isso é muito importante porque as pessoas, às vezes, ficam achando que o trabalho de cultura, o trabalho mais voltado ao ser humano, mesmo o trabalho de arquitetura, design, que é tudo voltado para nós, para as pessoas. isso é muito importante. Se você não presta atenção nisso, quando você descobrir que aquilo é importante para você, talvez já seja tarde. Então, você tem que tomar muito cuidado se pensar só no financeiro e não resolve. Por outro lado, é uma mudança de paradigma. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Porque eu não vou ter ali um salário mensal, não vou ter benefícios, não vou ter um monte de coisas que a empresa te daria. Inverta a situação. Pense o que você não teria naquela empresa apesar dos benefícios e que você vai poder ter trilhando o seu próprio caminho dentro de uma coisa mais humanizada. Em vez de ser uma engrenagem pequena. É um desafio muito grande, é o sair totalmente da zona de conforto, você decidir empreender, tocar a própria vida. Totalmente, porque você não foi ensinado para isso, você tem que se virar sozinho e ainda você tem que lidar com a torcida contrária, porque as pessoas te veem com os olhos muito esquisitos. Ah, mas por que que eles não não seguem um caminho mais tradicional? Por que será? E eu devolvo a pergunta para as pessoas. Você quando precisa relaxar, precisa aliviar a cabeça, você vai fazer o quê? Você vai ao cinema ou você vai ler um livro técnico daquilo que você trabalha? Você vai relaxar abrindo um livro da CLT porque você é advogado ou você vai tentar assistir um filme no stream? Então, pensa o que é importante para a tua vida. Dinheiro é importante? Claro que é. Porque você vive num mundo onde o dinheiro é necessário. Por mais que o dinheiro não existisse, tem que existir a troca de alguma forma. O dinheiro é a forma mais prática de facilitar a troca. Então, você tem que pensar nisso. Pode ser difícil, mas não é impossível. Então, basicamente, é o conselho que eu dou. E eu acho interessante, quando a gente faz essas escolhas, vocês decidiram trabalhar juntos? Na verdade, tem um tempo, porque tem um tempo, assim, vocês demoraram para decidir isso também. o quanto que isso interfere ser um casal, morar junto e ainda trabalhar junto. Como é que vocês conseguem não se matar? Quem disse que a gente não se mata? A gente se mata, mas só quer que... Faz parte do Cedro Mano. Se não... Quanto... 96, vocês estão juntos? Isso. Faz um tempinho. Por aí. Depois a gente faz as coisas aí. O que a gente começou... O primeiro projeto que a gente começou junto foi o que você presenciou. A gente deu aula lá na Apigraf, daqui de Guarulhos. Eu vou dar os nomes, não importa. A gente começou a trabalhar, você me chamou, depois eu chamei o Ruso, porque eu falei, não, vamos fazer isso. Vamos fazer esse negócio acontecer também. Eu vesti a camisa junto contigo e a gente desceu uns três lá. Foi bom. A primeira experiência de humanização de uma coisa que, por mais que uma escola de informática não seja algo quadrado, assim, na essência, era legal, porque como eram três amigos ali, então a gente trabalhava, mas não pensava só no trabalho, a gente pensava na nossa construção pessoal. Então, isso é muito importante, que às vezes, quando você não conhece as pessoas, você não tem. então o fato de a gente ser um casal, isso ajuda muito, porque se fosse só uma empresa onde as pessoas bom dia e tal, no fim do dia, tchau, boa noite, até amanhã, se tem alguma coisa de errado, alguma coisa que não funcionou bem, acaba ali no fim do expediente. Como a gente está junto, sempre, então muitas vezes você tem ideias fora do horário do expediente. então você pode resolver coisas, aprimorar coisas e enxergar erros também que você talvez não enxergaria se tivesse uma empresa comum, normal e nos conhecesse, digamos assim. Então, para nós, eu acho que só facilitou. E essa, vocês têm uma agência hoje que atendem clientes, agora online, Tudo online, mas vocês fazem, você falou uma palavra que eu achei tão legal, do início, que é um, uma, não é? Você falou que tinha... Não, não é o universo que você falou, você falou uma outra palavra para definir a quantidade de trabalho que vocês têm, que vocês fazem, o tipo de trabalho, não é o universo, você falou, ai, não é assim, ai, é uma palavra, uma palavra específica, de tudo que eu vou relem. O que vocês fazem hoje, e eu queria puxar isso para entender, essa, porque assim, quando a gente trabalha, se você está num serviço mais mecânico, mais administrativo, tudo bem, tem uma pessoa do outro lado, que depende disso e tal, mas eu acho que esses trabalhos, você está falando de design, da imagem de outra pessoa, assim como eu também, que trabalhava dentro da casa da pessoa, você cria um envolvimento ali, você tem uma ligação com a pessoa diferente do que só ficar ali numa planilha, por exemplo, você tem que entrar na essência dela, né, e como que vocês, primeiro, é isso, queria saber o que vocês fazem, de uma forma geral, no estúdio, e essa relação, né, com o cliente, de como você, você precisa entender a si mesmo para poder entender o seu cliente, porque no meu caso é assim, quanto mais eu me compreendo, mais eu consigo captar um cliente, agora, e com vocês, como é que acontece esse processo de conexão com o cliente? Bom, eu vou começar. Olha, o que que a gente geralmente faz e tem essa conexão? Eu acho que a coisa mais importante a primeira, realmente, é fazer essa conexão no briefing, é o primeiro contato que a gente tem de descobrir como é que funciona o universo dessa pessoa, é realmente calçar os sapatos da pessoa, é entender o que que está dentro desse universo dela, compreender o que envolve, então, muitas vezes, é uma entrevista que, na verdade, a gente quer descobrir todas as nuances que são importantes para a divulgação, venda, etc., na parte de propaganda e marketing e publicidade também, além de design também, e é sempre uma conversa, é uma troca, eu acho que é muito mais a palavra troca que a gente tem com relação à pessoa, para a gente se conectar a ela, do que realmente aquilo, só pesquisar, só pesquisar, e eu acho que vem nessa essência que você, essência não, dessa melhora interna sua, para devolver, dar a devolutiva para o cliente muito melhor, se você quer complementar. É isso, basicamente é isso, quando a gente conversa com uma pessoa que ainda não é nosso cliente, por exemplo, nos procurou, preciso que você melhore o meu site, preciso que você faça um novo, a gente não simplesmente pergunta, ah, legal, o que você precisa para quando você quer, que a gente percebe que a maioria das empresas faz isso, ela simplesmente quer saber o que o cliente quer, na verdade, a gente precisa saber qual a situação do cliente, o que ele quer aqui dentro, o que ele quer não no papel, eu quero um logo azul e vermelho, não, isso aí é detalhe, é intrínseco, a gente precisa saber o que ele quer é emitir que mensagem que ele quer, quem que ele quer atingir, então a gente procura perguntar muita coisa, conversar com o cliente, para justamente, como a Marta falou, calçar o sapato dele, entender o que ele está sofrendo, o que ele não está conseguindo, e algumas vezes ele veio de outra empresa que, infelizmente, não deu um casamento muito bom, então ele está conosco fazendo uma nova tentativa, isso ocorre, e às vezes ele não conhece, então está sempre apreensivo, será que eles são bons, nunca ouvi falar, não conheço o trabalho deles, então a gente procura fazer, lidar com o cliente de uma maneira humana mesmo, você sentar, é como se fosse um amigo, uma pessoa que, como se você, você liga para nós e fala, preciso disso, a gente já te conhece, agora a pessoa que a gente não conhece, a gente procura conhecer o mínimo possível, e a gente tem pessoas que foram clientes e se tornaram amigas e amigas que se tornaram clientes, eu acho que isso é um indicativo que está dando certo essa maneira de trabalhar. E uma pergunta, mais uma, por exemplo, a gente tem aula com a Poliana, e a Poliana ela ensina o planejamento pessoal, não sei se vocês assistiram a aula dela, você chegou a assistir, Marco? A Marco assistiu, a gente assistiu. Eu assisti, não por isso de todo, mas assisti umas partes. E ela fala, que ela também dá consultoria para a empresa, para a parte, consultoria profissional, de planejamento profissional, mas ela fala que para chegar no profissional ela precisa cuidar do pessoal, é um processo dela, que eu acho muito interessante, porque principalmente planejamento, se o cara não tem planejamento dentro de casa para pagar suas contas, como é que ele vai ter um trabalho, na própria empresa, é complicado. Então, é um processo que é um todo aí, para ser observado. No caso de vocês, quando tem uma empresa, por exemplo, se for alguém que seja de serviço, coisa assim, vocês vão ter que, de qualquer forma, entender a pessoa. Sempre tem essa parte pessoal, não dá para desvincular totalmente, ou dá, ou vocês conseguem fazer isso, a não ser que seja uma coisa grande. Eu acho que assim, nunca é só no âmbito profissional, é sempre, a empresa é o reflexo da pessoa, não tem como desvincular isso. Então, você sempre tem que ver os anseios da pessoa também, trabalhar com isso, que muitas vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, quero já sair vendendo tal. Fala, não, peraí, como é que você está trabalhando com isso? Qual a estrutura? O que que você, como é que você quer fazer esse tipo de coisa? Por onde você vende? Quais canais? Quais plataformas? Para a gente entender, não dá para sair correndo e já vendendo, você tem que ter um trabalho realmente de decupar a pessoa que está por trás daquela marca, daquele serviço e começar a entender para você também ter facilidade também na hora de venda, porque aí você consegue entender o caminho melhor e não simplesmente falar tudo bem, eu sei tudo e tal. Você nunca sabe tudo. Tem publicitários que, assim, acham que sabem tudo, mas você não sabe, existem nuances detalhes que às vezes a pessoa construiu aquela empresa com muito suor, com muito sacrifício e tudo, isso tem que ser levado em consideração, né? É claro, porque até como a Marta falou, quem está por trás da empresa é o ser humano, então você tem que ver os anseios dele. E por mais que a empresa talvez até já tenha um certo porte e tenha uma sua própria personalidade, ela tem que respeitar a personalidade dos seus acionistas. por que que ela foi criada? Por isso que eu digo, uma empresa não pode ser somente uma empresa, a empresa o reflexo é que você faz do que você deseja devolver para a sociedade de alguma forma. Não importa o que você vai cobrar e quanto você vai cobrar, mas você está atendendo o desejo de algum. é humanizado desde o início, isso eu sempre vou batalhar. Tanto que a gente fala das dores, né? A gente quer saber principalmente as dores que o cliente tem com relação ao seu cliente. Se é B2B, se é B2C, não importa, mas a gente tem que entender essa conexão com as dores para saciar essa necessidade que a pessoa precisa, o cliente dele final. Exato. Eu tenho dois exemplos que eu gosto sempre de lembrar quando alguém me pergunta disso, né? Um deles está na comunicação, todo mundo sabe. Você tem ali uma emissora de TV musical e você tem pessoas lá que fazem sucesso. De repente, uma outra emissora grande, pouco conhecida, vai lá e contrata aquela pessoa. E a pessoa não deslancha ali. Por quê? Porque não adianta você pegou aquela pessoa da MTV, vamos falar o nome, né? E vai colocar numa emissora grande, bonitona, plim, 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 e você não vai respeitar a essência daquela pessoa, daquela persona, daquele personagem que ela era naquele outro lugar, você vai destruir. A gente tem vários exemplos aí, não só nesse que eu estou falando agora. Sim, na verdade, o profissional é que tem que se adaptar e se adequar à emissora, seria, né? Em relação a esse exemplo. Seria a mesma coisa de a gente pegar um cliente e simplesmente decidir para ele, olha, não, a gente está decidindo que a sua imagem vai ser essa aqui, ok? Não, mas eu... Não, calma. A gente manja tudo, a gente... Nós somos os masters, tal, vem comigo que a gente faz tudo, você não vai abrir a boca. Teria basicamente se a gente fizesse isso. E outro exemplo que eu dou também, que eu gosto, é o McDonald's uma vez fez uma campanha no Japão e usou lá o Ronald, que tem a cara branca. Só que ninguém foi lá estudar a cultura do Japão para ver que aquilo era sinal de luto. Então, foi uma campanha, um fiasco. quando você ignora a sensibilidade do seu cliente ou você ignora as características dele, você está ignorando já o seu trabalho. Então, o trabalho pode dar em água e não ser eficaz. Então, a gente sempre procura conversar, sempre procura entender a pessoa que está ali conversando com a gente. Isso é básico. E, como é, quantas vezes se já aconteceu, enfim, em relação a desistir, quantas vezes vocês já pensaram em desistir? Existiu essa opção, esse questionamento? Puta, acho que não é isso. Enfim, o que é que, de alguma forma, fez vocês acreditarem não, é isso mesmo, tem que continuar, enfim? Olha, sempre tem, aí volta naquilo lá do negacionismo, sempre tem aquele negócio, deu um pulo, se fala, aí ferrou, ferrou, fiz merda, vou voltar, o que acontece e tal. Só que isso, você tem um período para resolver ou voltar ou continuar. E aconteceu durante algum tempo no meu caminho, no caminho dele e tal, mas depois a gente chegou e falou, não, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer humanizar, a gente quer mudar essa área para uma área mais humana, para uma área mais próxima ao cliente. Não dá simplesmente para você desconectar as coisas, simplesmente, como a gente já citou aqui. Exato. E se você pode pensar, tem vontade de desistir. Até quem está em uma empresa tem vontade de desistir, vai lá e pede as contas e corre atrás de outra coisa. Aí eu penso, a gente vai desistir, vai começar tudo de novo? Vai começar do zero também. Que vantagem a gente vai levar? E o que faz? Claro, você pode, às vezes, ter um momento ruim, um momento de estagnação, um momento de dificuldade, até porque ser dono do próprio nariz, ser dono do próprio negócio não é uma brincadeira, não é para criança, não é para novato. Principalmente aqui no Brasil. Principalmente no Brasil. Não é para novato nenhum. O Brasil é lugar que, é assim, se você deu certo aqui, cara, você dá certo em qualquer lugar. É, porque aqui nós somos em três sócios, né? Eu, a Marta e o governo do Brasil. Porque você paga... Um beijinho. Valeu. Você paga impostos todo dia. Impostos em cima de impostos. Então, se você for desistir, se você for dar bola para aquele sentimento de desistência, você está lascado, porque a realidade vai bater na tua porta no dia seguinte e vai começar do zero. E recomeçar do zero é bem mais difícil. E, um conselho que eu dou, quando a pessoa pensar em desistir, dá uma olhada no seu hall de amigos e veja, procura aqueles que trabalham lá naquele lugar quadradão, onde a pessoa não tem como se expressar, onde a pessoa tem que seguir somente uma regrinha exata. Se ela falar alguma coisa, ela está arriscada até ser mandada embora. E veja se essa pessoa é feliz. Porque toda vez que eu fico triste por alguma eventualidade, eu faço isso. Eu dou uma olhada nas outras pessoas e falo, cara, estou no lugar certo. Vou ficar aqui. Não vou desistir, não. Está muito bom. Então, vou focar na melhora e não no problema. Acho que o segredo é esse. E para quem está buscando novas alternativas, porque a gente está em um período de muita dúvida. E, assim, eu sempre falo, a gente tem que estar no presente. Isso eu tenho certeza que é o que me dá paz hoje para driblar qualquer obstáculo que vier. porque aí eu não foco no obstáculo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu acho que muito adulto está igual o Lourezzo. O Lourezzo hoje, meu filho de 9 anos, começou a perguntar quando é que ele ia ter que ir para o exercício de guerra. 9 anos. Aí eu falei, Lô, é quando faz 18 anos que vai para o exercício. Ele falou, então, mãe, eu vou treinar, eu vou treinar a guerra, eu vou aprender pela guerra. Eu falei, não, filho, mas calma. É só com 18 anos. Gente, esse menino não começou a chorar? Chorou. Sai lágrima. E eu e o Olívio assim, ó, eu e o Olívio assim e falaram, Lô, mas ainda tem muito tempo, eu nem sei se vai existir exército daqui 10 anos. É, talvez tenhamos nós as prioridades, né? Não sei. Mas é isso, esse sentimento, ele não sabe como lidar com essa aflição e essa ansiedade, mas nós, como adultos, a gente tem a possibilidade de, eu falei para ele, respira, respira, pensa no agora, não importa o que vai acontecer lá na frente, você nem sabe, né? Não dá para ficar criando história, olha só quanto tempo ainda tem, filho. Aí a Olívia ainda falou assim, é, isso se a gente não morrer de Covid, né? Olívia sincerona, Olívia sincerona, né, já arrematou ali, porque é isso, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um dia, gente, quiçá 10 anos, né? E aí, essa experiência que a gente está vivenciando agora, é muito tensa nesse sentido, porque ela não te dá garantia nenhuma de nada, né? Realmente, o controle que a gente achava que tinha, algum controle, tipo, foi por água abaixo, porque ninguém mais tem controle. Essa necessidade das pessoas que tem, de, ai, voltar ao normal, voltar ao que era antes, é pelo menos uma sensação de conforto, de saber que alguma coisa vai voltar ao normal, né? Ou que já conhece, porque é a zona de conforto, né? Então, é aquela coisa de, ai, pelo menos alguma coisa vai voltar ao que era antes, né? Só que não, né? A gente não sabe de nada, ó, a escola, só a dia entrar, a volta, quer dizer, eu, lá atrás, eu achei, falei, putz, será que a gente vai ficar o ano inteiro com as crianças em casa? E todo mundo fala, não, volta logo, volta lá, volta em julho, volta em agosto, agora não sabe mais quando volta, né? Então, é aquilo, a gente só está estendendo, a gente fica jogando uma expectativa lá, talvez acontecer, talvez volte, né? Como é que é isso? No sentido da ansiedade de uma pessoa que está começando do zero, ou que está nessa expectativa de não saber se volta ou não ao mercado de trabalho, vocês têm alguma palavra de incentivo e de inspiração, para que ela não desista, sabe? Que ela não desanime, porque eu sei que é difícil dar uma palavra de inspiração num momento como esse, né? Principalmente profissional, né? Mas o que vocês diriam? Eu sempre estou posicionando, ó, faça no presente, execute no presente, esteja no presente e faz o seu melhor no presente, não importa o dia de amanhã, faz agora o que você quer fazer, né? Agora, em relação ao profissional, como é que desenvolve isso, né? Para que a pessoa também não perca oportunidades, porque a gente está num período também de oportunidades, né? Exatamente. É assim, olha, qual que é a minha avaliação com relação a isso? A gente teve a Revolução Industrial, lá nos confins, e que houve muita mudança, muita gente perdeu o emprego simplesmente do dia para a noite, teve um monte de outras mudanças, e o ser humano teve que se adaptar. Eu acho que agora a gente está na Revolução Digital, onde tudo precisa estar sendo colocado na parte digital, e haverá grandes mudanças, sim, só que não está extinguindo nada, que nem eu vi esses dias do Me Poupe, as nove profissões que vão extinguir e tudo mais e tal, e eu vi contador, só que meu pai era contador, e isso lá atrás era super essencial. Ai, de vocês não... Pô, eu fiquei pensando nisso, eu vi essa lista, eu falei, pô, mas contador eu preciso, porque eu não faço questão nenhuma de fazer... Mas isso vai ser automatizado, Érica, é aquilo, existe... Mas a estrutura, um escritório cheio de funcionários, coisa assim, não, mas uma pessoa ou outra, eu acho que é bom, eu topo. Digamos que talvez a figura do contador não seja extinta, então, de imediato, mas uma coisa é certa, a contabilidade como ela era até pouco tempo, esquece. Ah, é? Não, até 20 anos, 10 anos atrás já esquece, já é outra coisa, né? É aquilo, se você se adaptar a essas automatizações que tanto o governo está fazendo quanto outras, e eu estou falando assim, eu peguei uma porque é próxima à minha realidade, foi próxima à minha realidade, você é ruim e tudo, existem startups no mundo inteiro tentando pensar em soluções de automatização para várias profissões e tudo. Ah, mas isso é ruim para mim? Não! E isso é para empurrar você, para você melhorar, para você falar qual é o próximo passo, eu tenho que estar um passo à frente disso, não para extinguir totalmente, mas para você se adaptar. Então, existe esse período agora, eu entendo como esse período de adaptação. Pô, eu estou vendo, até eu estou vendo a parte de começar a ver Big Data e tudo mais, porque é necessário para a nossa área, o machine learning é necessário para a nossa área. Então, são coisas que o publicitário, há 20 anos atrás, não tem nada a ver com o publicitário agora, o publicitário agora tem que usar planilha direto, tem que fazer toda uma estatística que você antigamente não tinha, o diretor de criação nem olhava para isso, simplesmente alguém chegava, o analista passava e acabou. Hoje não, hoje ele tem que estar por dentro disso. até porque a sociedade como um todo mudou completamente. Se você pegar um publicitário de 25 anos, vamos supor que você volte no tempo, pega o cara lá, há 25 anos, e traz ele para cá, então não viu nada que mudou. Ele está ferrado, porque ele vai fazer as campanhas, vão ser rejeitadas, vão fazer hashtag contra ele, está lascado, porque naquela época, você se preocupava somente em levar o produto para o cliente. Hoje não, você tem que se preocupar primeiro com o cliente, depois entregar o produto para ele, com uma mensagem adequada e realista. Aquela história de publicidade, vender qualquer coisa, mesmo aquilo que você não precise, isso está fadado ao fracasso. Está com os dias contados. Então, ou você, isso não vale só para a publicidade, para qualquer profissão, ou você se adapta, ou você vai ficar amargurado, porque você vai se sentir infeliz, vai se sentir sem condições de trabalhar, sendo que, na verdade, vamos supor, se você tem um restaurante e, de repente, em questão de meses, o restaurante está semi-fechado, você pode ouvir a motorbóia, não quer dizer que você acabou com o restaurante. Então, você tem que repensar o seu modo de trabalho, repensar o seu negócio, porque também se afetou a você, afetou a outra pessoa também. Então, está todo mundo conectado. Então, o capitalismo, simplesmente, bonitão, que é uma pirâmide, só que é uma pirâmide gigantesca, então você não sente os efeitos dela. Porém, nessa época de pandemia, está todo mundo sentindo. Tem negócio fechando, tem profissional tendo que repensar tudo, porque a gente não foi preparado lá atrás. A gente ignorou todos os sinais que, um dia, a sociedade ia ter que se readequar na marra. É que já tinha, há uns cinco anos atrás, eu li um texto, quatro, cinco anos atrás, muito impactante, falando do futuro das profissões. E, naquele momento, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, realmente, muita coisa vai mudar. Já existia um processo de mudança. E, todo esse movimento hoje, ele vem meio que para assinar, tipo, fechar o negócio. Aqui é o ponto, é a linha, é a linha de partida, na verdade. É a linha de chegada e de partida, ao mesmo tempo. Você não pode parar. Olha, para você ter uma ideia, a Airbnb, o cara falou que acabou com o negócio dele. Isso porque ele é todo digital, só que, quem vai viajar nessa época? Ninguém. Então, tem que ser feita uma adaptação. Eu acho que, agora é a hora de reflexão e adaptação. Eu acho que são as palavras-chave para isso. A gente fala, no curso que a gente dá, o seguinte, antigamente, a Marta Gabriel falava muito bem, é uma guru do marketing digital, é uma pessoa que, assim, quem quiser dar uma olhada, se aprofundar, ela é uma pessoa, uma pessoa bem bacana da área. E ela falava o seguinte, antigamente, você fazia faculdade, tinha garantia de emprego por 30 anos. Hoje, você faz uma faculdade, dependendo da área, no máximo, três anos, três a quatro anos. E assim, tem profissão que nem isso. Então, é um estudar constante, você tem que estudar constantemente, porque tudo está evoluindo, assim, a passos muito largos, e se você pegar e se apegar, vai, nas redes sociais, há seis anos atrás, ela é bem diferente do que a gente está fazendo agora. Algumas coisas, óbvio, algumas regras, alguns protocolos, ainda se mantém. Porém, o modo como você vai aplicar a mensagem, tudo mudou um pouco. Hoje em dia, todo mundo tem que pensar na jornada do usuário. Como é que ele vai fazer para chegar até você? O que está o background dele? Qual é a persona que está por trás disso? Se não, você simplesmente joga uma estatística qualquer de demográfica, mulheres, não sei o que tal, e acabou. Eu estou fugindo um pouco fora do nosso, da essência, mas é para justificar que sempre houve essa mudança. A gente está fazendo essas adaptações, sim, e todo mundo está precisando repensar. E outra, se você... Aqui com a alimentação, a alimentação e estilo de vida, o próprio consumo, que a gente tem que reavaliar agora, porque impacta diretamente o meio ambiente, é aquilo, a Regina Schacht falou isso, que não dá mais para a gente ficar em cima do muro, não dá para falar, tudo bem, você não separar o seu lixo, ah, tudo bem, não dá mais para ficar em cima do muro, ou a gente faz o certo, ou a gente daqui a 50 anos já era, e daqui a 50 anos provavelmente a gente ainda está vivo, então assim, a gente se ferra junto, as crianças se ferram juntos, enfim, é todo um ano, porque tem gente que fala, daqui a 50 anos eu já morri, nem vou sentir impacto, tudo bem eu gastar água de qualquer jeito, tudo bem jogar lixo, eu já escutei isso de pessoas, já escutei, então gente, não vai me acertar, a parte profissional agora e o design, essa parte de marketing digital agora é o caminho, é o futuro, não tem jeito, não dá mais para ficar no meio termo, não dá para ignorar, mesmo quem tem físico, quem tem o espaço físico, talvez até mais ainda, porque você tem no espaço físico, você tem mais gastos, mais um custo fixo maior, que outra pessoa que não tem, do que alguém que, por exemplo, aluga uma salinha no coworking, então, principalmente, quem tem o espaço físico, tem que repensar isso, e tem que ser um repensar constante, repensar do ponto de vista do seu cliente, repensar do ponto de vista do seu negócio, da viabilidade dele como ele é hoje, então você tem que mudar, não adianta comprar uma briga, como por exemplo, os taxistas compraram com o Uber, perderam, simples assim, porque a vida mudou, as coisas mudam sempre, então você tem que estar atento, é o que eu brinco, às vezes eu converso com pessoas que, vamos supor, se você fala de arte ou música, nossa, isso é muito antiquado, como assim antiquado? Se você seguir uma linha do tempo, você vai ver que tem coisas que se faziam nos anos 60, 50, que estão se repetindo hoje, no design, na arte, na música, em tudo, então se você não pensar também nas necessidades que o seu cliente teve, tem e terá, você vai esperar acontecer para agir, então você tem que estudar o cliente sempre, estudar as necessidades dele, e adequar o seu, a sua entrega, porque senão você vai dar um urro em ponta de fato. Além disso tudo, né, Keren, você vai ter que, essas grandes empresas que fazem embalagem, dentro de embalagem, dentro de embalagem, que é uma coisa que eu simplesmente, eu acho ridícula, tem que repensar numa forma de entregar isso para o cliente, com a embalagem, ou reutilizável, ou outras coisas, ele vai ter que pensar em todo o desenho industrial dele, para conseguir entregar uma coisa que o cliente também, porque a gente se sente culpado quando a gente compra uma coisa que tem muita embalagem, eu mesmo parei, então quantas pessoas que pensam como a gente aqui nesse universo, que estão pensando a mesma coisa, que vão, podem ser até que deixem de comprar uma marca X, para comprar uma marca I, para isso. Eu abro mão. É aquilo, eu acho que está na hora de tudo, do grande ao pequeno, o médio, está todo mundo na hora de repensar os valores, e começar a pensar principalmente no usuário, no cliente final, porque ele vai ter anseios que antigamente não se tinha, não se tinha consciência. Não, hoje eu tenho um negócio tão legal, eu estava, fui atrás da, eu estou indo atrás de loja de orgânico, de produto do MST, para pegar, só que assim, aqui em Santo André não tinha, e onde tem esses produtos, são tudo muito caro, o pessoal joga lá em cima, o valor é um absurdo. Eu falei, bom, não faz sentido, né? Estou querendo ajudar um movimento, e aí vem o valor elitizado aqui, aí eu falo, gente, não faz, não faz, eu não vou comprar da elite, algo que vende um movimento, humano, trabalhista, aí o que aconteceu? Eu entrei no site, entrei no Instagram, e aí eles estão, eles estão mandando, então assim, as fronteiras, até mesmo, da gente que mora um pouquinho mais distante, que São Paulo, de ter que atravessar a cidade, para comprar alguma coisa assim, que era, quebrar, quebrou gente, a distância encurtou agora, tudo bem eu pagar 20 reais de frete, porque é o que eu pagaria também, de gasolina, de estacionamento e tudo mais, então para mim, nossa, eu estou super satisfeita, porque eu vi que eu consigo comprar coisas que realmente para mim fazem sentido, né? Então, vou conseguir receber, né? Em casa, então assim, olha que legal, se o cara está fechado para essa oportunidade, ele fecha as portas, né? Porque, é, é, isso que eu queria falar, perguntar para vocês, essa questão, do, dessa migração, a gente tem sete minutos, essa migração para o digital, ela é muito, é, entra muito na questão do medo, né? As pessoas têm medo, né? De se jogar no digital, porque acham que é uma coisa que, inacessível, ou que é para jovem, mas não tem isso, né, gente? É para qualquer pessoa, né? E, e hoje existem ferramentas para facilitar também os processos, né? Sim, sim, o digital, ele já está velho, ele já está na maioridade, não é tão novo assim, o que acontece é que as pessoas são muito resistentes, e querem o tradicional, nada contra, mas se você não migrar o quanto antes, sempre está criando um problemão, né? Então, o digital é fácil, é simples, claro, desde que você saiba o que está fazendo, ou procure alguém que saiba, que possa te ajudar, e... Ou que você possa se informar também, né? Sim, tem que ter informação, se for você que procura, que vai procurar a informação, alguém que vai levar para você, mas o digital é possível para todo mundo, só que essa decisão, quanto mais tempo for adiada, pior, porque os processos estão sempre se atualizando, as novidades estão crescendo, imagino agora o que está na cabeça das startups, com essa situação de pandemia, então vem muita novidade por aí. Negócios digitais também estão tendo que repensar tudo, está todo mundo repensando. Até quem já é digital está se repensando, o Facebook está repensando, o Apple está repensando, todas as grandes estão repensando em várias coisas. Tudo. Então, ou você entra de cabeça, ou você, sei lá o que você vai fazer. Até quando você vai adiar, sendo que a pandemia foi um sinal de alerta para você se adaptar. Então, enquanto você tem esse período de adaptação, putz, legal, é aquilo, é o deadline que passando para você, vai agora, ou daqui a pouco não consegue mais. Por que não? Agora você não se atualizar, você não correr atrás desse tipo de coisa. Você não precisa pegar e simplesmente colocar toda a mão na massa, não. Mas você tem que saber aonde você está enveredando, né? E eu li uma coisa muito interessante, até, eu quero que vocês falem do curso de vocês. Eu li uma frase que eu achei muito interessante. Onde que ela está? Cadê? Ai, gente, eu vou anotando. É tipo louca, né? Peraí que eu vou achar. A gente tomou uma aguinha aqui. Não, falando, na verdade, em relação a... As pessoas que têm vergonha de se expor, de expor seus produtos, né? Até onde é vergonha e até onde é vaidade, né? Porque, ah, mas eu não sou vaidoso. Pelo contrário, eu tenho vergonha. Não, mas, na verdade, às vezes a vergonha é só uma máscara para encobrir a sua vaidade, de não querer se expor, de não querer fazer feio. Por quê? Porque a gente precisa da aceitação. Então, assim, ah, eu não me exponho, mas também eu não recebo crítica, né? E quando a gente se expõe na internet, é inevitável. Você está recebendo crítico o tempo todo, né? Vai ter muita gente que gosta e vai ter muita gente que não gosta também, né? Mas é um movimento que você tem que enfrentar, né? Porque se você não enfrenta, você acaba realmente caindo. E tem uma questão que eu acho interessante, que é assim, por exemplo, hoje uma dona de casa, e eu recebo muitas no meu curso, e sempre tem uma coisa, como a gente fala no módulo 2 sobre profissional, muitas se depreciam por, ah, eu larguei a minha profissão, hoje eu trabalho em casa, eu só cuido da casa, dos filhos, e aí você sente que existe uma uma depreciação, uma autodepreciação, né? E uma desvalorização do próprio trabalho, e só a gente, agora, gente, mais do que nunca, o trabalho do lar, ele é mais do que, tem uma visibilidade, e um valor, porque você tá, todo mundo tá vivendo isso, todo mundo tá vendo qual é o valor, né? De um trabalho do lar. E aí eu falo, gente, dá pra fazer até curso, o que você sabe fazer de melhor? Ah, eu sei fazer um arroz maravilhoso, eu sei lavar cortinas com uma técnica, que eu mesma desenvolvi pra facilitar a minha vida, quer dizer, tudo isso pode virar um produto digital, pode virar um ganha-pão, não importa se é 50 reais, 100 reais a cada pessoa que, mas assim, é um dinheirinho que entra, né? Então, tudo isso é uma, tudo é possibilidade, nada tá fechado, agora a sua vida e suas potencialidades podem ser realmente comercializadas, né? Mas pra isso você não pode ter vaidade. Né? É assim, existe muito a política da perfeição na área de comunicação. É uma política melhor. E eu tenho uma frase, que eu não sei quem falou, que não precisam de paredes perfeitas, né? Sim, eu não sei quem falou. Alguém. Alguém, alguém aqui do lado. É assim, você não é perfeito, você tem que aceitar suas imperfeições também no mundo digital. É aquilo, tem gente fazendo conteúdo, criando conteúdo de tudo quanto é jeito, como você mesmo falou. E a pessoa também não é perfeita. Até as pessoas que hoje são bambambãs nessa área, você percebe que tem aquela coisa de imperfeição, às vezes uma coisa um pouco podrinha, mas não é assim. É porque é o ser humano, você é imperfeito na sua perfeição como ser humano. Então, é aquilo. Não pense que, ai, mas vai ficar assim, vai parecer minhas rugas, não sei o que. É você. Se você não se expõe, se você não se joga, como você bem disse, e começa a treinar isso, você nunca vai conseguir. E você vai ter que criar uma resiliência, será que é a palavra certa? De ouvir das críticas, de ter as críticas, porque isso acontece no mundo, tudo que a gente tem no mundo digital, já acontecendo no mundo real. Caramba! Para, para de falar, fala do, onde eu encontro seu curso, seu serviço, tudo, porque nem tem segundo. Tá bom, rápido! arroba bonfinstudio.com arroba bonfinstudio e site bonfinstudio.com A gente conversa mais lá. Podem mandar mensagem. Gente, eu tenho um monte de conteúdo legal para ajudar vocês a expandir. De... ... ... ...